Mais um episódio da saga de tentar transformar esse projeto aqui em um produto. No vídeo de hoje a gente vai ter um passo bastante audacioso, porque em conjunto nós vamos fazer uma encomenda de 100 unidades desse projeto aqui. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma encomenda de uma placa de circuito impresso de algum projeto que você tenha desenvolvido, quais arquivos você vai precisar. O vídeo de hoje ele é em parceria com a PCBWay, foi com a PCBWay que eu fiz a maior parte dos meus projetos de placas de circuito impresso, inclusive o lote protótipo dessa plaquinha aqui. E eu vou te mostrar todos os detalhes que eu seleciono na hora de encomendar uma placa de circuito impresso lá na PCBWay e também alguns detalhes que eu apliquei nesse projeto aqui para deixar ele mais bonito e mais legal. Vamos lá que o nosso primeiro passo é revisitar o projeto e extrair os arquivos de fabricação. No último episódio a gente fez algumas modificações aqui no esquemático que acabaram necessitando da gente fazer algumas modificações também aqui na nossa placa. No final a gente acabou ficando com esse projeto aqui e eu estou bem satisfeita com o resultado dele e acredito que ele vai ser uma versão bem melhor dessa que eu tenho aqui na orelha. Não só em questão do design, eu acho que a estética vai ficar praticamente igual, mas em questão da fabricação e da montagem isso vai ser muito mais fácil com essa versão de projeto aqui. Aqui é uma visualização em 3D do projeto, mas na verdade a gente estava mexendo nessa versão aqui, né? Onde a gente estava manipulando aqui cada uma das camadas e vendo o que a gente precisava colocar em cada camada da placa de circuito impresso. Se você quer ver como que foram essas modificações é só voltar um episódio aqui, assistir o episódio anterior, porque hoje a gente vai focar em pegar esse projeto agora e preparar ele para mandar para a fabricação lá na PCBWay. No final do último episódio a gente gerou esses arquivos aqui. Esses arquivos aqui são os arquivos Gerber. Vou dar uma olhadinha com atenção aqui em cada um deles para ver se não está faltando nada. Bom, para mim parece que está tudo ok, então eu vou compilar todos esses arquivos em um zip, em uma única pasta, e esse será o meu arquivo Gerber. O arquivo Gerber, na verdade, ele é um compilado de arquivos. São esses arquivos que você vai enviar para a fábrica quando você for produzir o seu hardware. Nele tem todas as camadas e todas as especificações do que precisa ter em cada uma das camadas da sua placa de circuito impresso. Com esse arquivo que qualquer fábrica no mundo vai conseguir entender o que foi que você desenvolveu no seu projeto. E é esse arquivo que a gente vai mandar lá para a PCBWay agora. Aqui estão todos os arquivos. Eles ficam dentro da minha pasta de projetos aqui no Altium. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um zip. Agora aqui no site da PCBWay eu vou vir nessa parte aqui chamada Instant Quote para fazer a cotação do meu projeto. Então eu vou colocar aqui o meu arquivo Gerber, vou selecionar algumas opções aqui do que eu quero para o acabamento da minha placa de circuito impresso. E depois a gente vai saber quanto que ela vai custar. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal já mostrando detalhadamente como fazer essa encomenda aqui dentro da PCBWay. No vídeo de hoje eu vou estar aqui selecionando as coisas que fazem sentido para o meu projeto nesse momento. Então se você quiser alguma coisa mais detalhada, passo a passo, o que significa cada uma dessas marcações aqui, aí você assiste o vídeo anterior. Mas continua aqui comigo se você quiser saber como que é aqui na prática, no dia a dia, como que eu utilizo os serviços da PCBWay. Então eu vou vir aqui nessa parte de Quick Order para que eu possa colocar o meu arquivo Gerber aqui dentro. Isso já vai facilitar o processo de cotação porque eu não preciso preencher algumas informações, já que ele vai buscar de dentro do arquivo Gerber essas informações. Então eu vou vir aqui, pegar o nosso arquivo, que está aqui, e vou abrir. Ele vai carregar. Agora que ele carregou o arquivo ele já pressupõe que algumas coisas aconteceram aqui no meu desenvolvimento e ele já preenche algumas coisas automaticamente para mim. Como por exemplo aqui o tamanho da minha placa, algumas especificações aqui de perfuração, passamento entre as trilhas, então essas coisinhas aqui já são preenchidas, esses detalhes mais técnicos e eu vou me preocupar agora em selecionar o que eu quero de acabamento para a minha placa de circuito impressos. Eu vou começar aqui determinando que elas são duas camadas, então ela é frente e verso. O material vai ser de FR4, que é a fibra de vidro, que normalmente a gente utiliza. Tem mais uma coisinha aqui ó, eu vou mexer na espessura da placa, eu vou colocar 0.8. Normalmente o mais convencional que a gente vê por aí são as placas de 1.6. Se você tem alguma placa aí de algum produto que você tem, que você abriu, provavelmente essa placa é 1.6 milímetros. Eu vou trazer para 0.8 porque é um brinco, é um acessório, então eu quero que ela fique mais fina, mais delicada. A espessura aqui ela sempre vai de acordo com as necessidades do seu projeto, só que o convencional mesmo que a gente mais vê no mercado são placas de 1.6. Solder mask e silk screen. Solder mask é a parte da cor da minha placa de circuito impressa, silk screen a cor das legendas, das escritas. Eu vou manter então a nossa placa aqui na cor branca, porque dos testes que eu fiz no lote protótipo, eu fiz na cor branca e na cor preta, e a cor branca eu achei que ficou muito bonito, eu achei que os LEDs destacaram muito mais. Então eu vou manter o projeto como cor branca. Ah, o acabamento vai ser com estanho. Aqui também não tem necessidade de mexer nada. Tem uma questão que eu quero modificar aqui, olha só. Na PCBWay eles sempre inserem um número de série em cada um dos projetos. Isso ajuda lá no momento da fabricação, no momento que esse projeto está rolando dentro da fábrica, de eles identificarem o seu projeto. Então fica uma marcaçãozinha na placa. Deixa eu pegar aqui um projeto que tem essa marcação. Olha só, esse é um projeto meu que tem a marcação, o número de série da PCBWay, descrito bem aqui. Aí o que eu faço em um projeto, que ele é um projeto mais estético, para que esse número de série não fique aparecendo, para quem vai comprar o projeto, para quem vai utilizar o projeto. Eu coloco em Specify Location, e escrevo aqui explicando em inglês aonde que eu quero que seja inserido esse número de série. Normalmente eu coloco debaixo do pad da bateria. Assim, quando o projeto estiver completamente montado, esse número de série não fica aparecendo. Prontinho. Nesse momento eu não vou solicitar o stencil nem o assembly, eu já tenho um stencil desse projeto aqui. E o assembly, nesse primeiro lote, eu vou fazer tudo aqui na minha bancada. Quem sabe se esse projeto der certo, se realmente ele virar um produto, eu comece a encomendar as minhas placas já montadas pela PCBWay. Mas não é o caso desse momento. Nesse momento a gente vai na raça mesmo, a gente vai fazer 100 unidades na mão. E falando nisso, essa era a quantidade final que eu tinha que determinar aqui, né? Mas eu queria mostrar pra vocês que até 10 unidades, o meu projeto sai aqui por 5 dólares. Exatamente nessa especificação que eu usei nesse projeto aqui, essa especificação que eu tô colocando aqui no projeto, 10 unidades dessa placa de circuito impresso pra lote protótipo sai 5 dólares. É um valor bem acessível pra gente começar a desenvolver os projetos, né? Mas como eu falei pra vocês, eu tô ousada. E esse projeto aqui serão 100 unidades. E ele me dá aqui uma estimativa de quanto que vai sair esse meu lote protótipo, mas pra mim saber certinho o valor final. Eu vou salvar ele no meu carrinho. Algum funcionário da PCBWay vai observar os meus arquivos, vai me dizer se tá tudo certo com os meus arquivos e vai registrar lá certinho o valor final. E é assim que o projeto fica aqui dentro do carrinho, assim que a gente envia ele aqui pra PCBWay. Ele já me mostra aqui uma estimativa de dias de produção. Me mostra também mais ou menos quantos quilos vai ter essa embalagem, a quantidade que eu quero. Se eu quiser observar aqui alguma informação mais detalhada, eu posso abrir aqui, né? Antes de começar a gravar esse vídeo pra vocês, eu já tinha enviado o projeto aqui pra gente ver em conjunto como que ficaria o projeto depois que ele passasse pela análise de algum funcionário lá da PCBWay. E tá aqui, ó. Ele continua então com o mesmo valor, 46.48 dólares, com o mesmo peso. E agora, se eu pagar esse projeto aqui, ele já começa a entrar pra linha de produção. E que é exatamente o que eu vou fazer em seguida pra gente já começar esse desenvolvimento. Espero que você esteja gostando de acompanhar aí esse desenvolvimento. Em breve, essas 100 unidades estarão aqui no meu laboratório e a gente vai começar o processo de montagem. Eu já me seguo por aqui pra não perder nenhum episódio dessa saga de tentar transformar esse projeto aqui em um produto real. E se você tá desenvolvendo algum projeto por aí que tem também o desejo de tornar ele um produto comercial, deixa aqui pra mim nos comentários que projeto que é esse e em que fase que você tá do desenvolvimento nesse momento. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!